As denúncias de trabalho análogo ao escravo não param de aumentar. Elas são muito importantes para combater esse crime e podem ser feitas pelo Disque 100 ou pelo Sistema IP na internet. E olha só como essa denúncia ajudou a resgatar 55 pessoas que trabalhavam no plantio e corte de cana no interior de São Paulo. Dez trabalhadores eram da Bahia, os outros eram dos municípios de Reginópolis e Iacanga. Quando o empregado muda de estado em função do trabalho, é obrigação do empregador arcar com os custos de transporte e alimentação. Só que, nesse caso, os próprios trabalhadores tinham feito dívidas para chegar até as fazendas e se alimentar, o que é ilegal. 30 dos 55 resgatados não tinham sequer um registro de trabalho. No alojamento, não tinha cama ou sanitário, nem espaço para que eles pudessem fazer as refeições. Os trabalhadores também não tinham acesso a equipamentos de proteção individual. Depois do resgate, o empregador pagou as verbas trabalhistas referentes ao período trabalhado, além de indenizações por dano moral individual. Continuem denunciando para a gente poder continuar fiscalizando.